Boa noite. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Visa, conclua em no máximo 90 dias, a contar do fim do mês passado, a reavaliação toxicológica de seis ingredientes ativos que fazem parte da composição de agrotóxicos usados no país. Uma das substâncias é o glifosato, que é considerada um dos defensivos agrícolas mais perigosos, sendo responsável pelo nascimento de crianças com autismo, segundo pesquisadores. O Brasil é, há sete anos, o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Só de glifosato consumimos, segundo um levantamento recente feito pela própria Universidade Federal de Santa Catarina, mais de 185 mil toneladas. Um outro levantamento recente apontou ainda que 90% dos legumes, como pimentão, por exemplo, consumidos aqui no Estado, tem contaminação em excesso por agrotóxicos. Como temos uma vocação agrícola muito forte no país, em Santa Catarina a situação não é diferente, nós estamos fadados ao consumo desenfreado dessas substâncias? Há interesse em reduzir esses índices? E possibilidades existem? A nossa mesa está formada e o debate sobre os agrotóxicos começa agora. O programa de hoje, são dez e um agora, convidou especialistas para discutir esse assunto, que estão aqui conosco. O Jefferson da Rocha, que é coordenador do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, e presidente da Comissão de Direito Agrário e de Questões do Agronegócio da OAB, e também o assessor de Planejamento da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, FETAESC, Irineu Berezanski. Nós convidamos ainda, porque a praxe aqui no Conversas Cruzadas, termos mais uma aqui na mesa, o engenheiro agrônomo da IPAGRI, Paulo Tagliari. Ele confirmou a presença, mas nós estamos ainda fazendo esse contato com ele, ainda sem sucesso, para saber da posição dele, e também aguardando pela sua chegada, para que nós tenhamos um debate ainda mais rico e importante sobre esse assunto, que é fundamental aqui para a nossa região. A qualquer momento, caso, inclusive, ele esteja nos assistindo, nós... Bom, ele não vem. Acabei de receber a informação aqui, pela produção, de que ele não vem. Mas havia confirmado a participação. Deve ter havido algum problema. Bom, vamos adiante. São 10h03 agora. O programa está no ar, em nome da promoção de aluguel IPAGRI, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis, com valores especiais. E que eles, todo mundo, tem um grande motivo para comprar no queijo. Queria convidar você para participar conosco, com aqui no programa. Nós temos canais digitais à sua disposição. O e-mail, que eu estou abrindo aqui agora, que é o conversas.tv.com.br. Tem o facebook.com.br Conversas Cruzadas. E o twitter, que é o arroba conversas.tv.com. Agora, de todas as formas que eu apresentei para você, você pode optar pela mais rápida, que é o WhatsApp da TV.com. O número é o 9188 4044. 9188 4044. Vale para qualquer lugar do mundo em que você se encontre. Nosso código é 48. Peço sempre para que você só se identifique, que diga de onde fala, para a gente pontuar melhor e a opinião fica mais, tem mais credibilidade quando você se identifica. Claro que, se for um caso que você prefere não se identificar, a gente vai também entender, mas mesmo assim, manda o nome que a gente registra por aqui. Bom, eu queria pedir a gentileza para começar com o coordenador do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, também presidente da Comissão de Direito Agrário, questões do agronegócio da OAPI, doutor Jefferson da Rocha, está aqui conosco. Obrigado, doutor, pela gentileza da participação. Queria saber como é que nós estamos com essa questão e qual é a preocupação principal, além daqueles dados que eu apresentei aqui na abertura. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. De fato, são dados, são relatos que estão em debate dentro do âmbito do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos, o qual eu estou coordenador. E, sobretudo, dentro da comissão que presido, que é a Comissão de Direito Agrário, questões do agronegócio da OAPI, e esse assunto é recorrente. O Brasil, me permita corrigir uma colocação que a vossa senhoria, no início do programa, disse, que o Brasil, como o Brasil sendo o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, há que se fazer uma ponderação acerca desses dados. O Brasil hoje é um player mundial da produção de alimentos. O Brasil se destaca em várias cultivares como líder mundial de exportação. de grãos é o segundo país líder de exportações de grãos, de soja, milho e outros grãos. O nosso produto interno do agro chegou em 2014 a um trilhão de reais. Representa o agronegócio quase 30% do superávit da balança comercial, dentre outras questões. Uma outra questão que tem que ser colocada. Então, em função dessa imensa produtividade que o agro é responsável, talvez ele eleve essa pecha de ser o maior consumidor. Porém, existem dados muito interessantes que apontam que o Brasil, proporcionalmente, ou seja, no uso de agrotóxico para produzir uma tonelada de alimento, o Brasil está lá atrás na lista de países. Eu vou te dar um exemplo. A França, como exemplo, a França gasta 22 dólares em agrotóxico para produzir uma tonelada de alimento, enquanto o Brasil gasta 7. Outro dado interessante, retirado do site da Andef, 73 dólares a tonelada gasta o Japão, por exemplo, para produzir uma tonelada de alimento. Então, esses assuntos têm que ser ponderados, porque para a opinião pública, para o telespectador, dá a impressão de que existe um uso desenfreado de agroquímicos, de agrotóxicos para a produção de alimentos. Isso não é verdade. O produtor rural brasileiro, seja ele de economia familiar ou médio, que é a classe média hoje, que representa 80% dos produtores desses 5 milhões de unidades produtoras no Brasil, e mesmo os grandes, hoje nós temos uma agricultura profissional, uma agricultura com tecnologia, e que busca aplicar com racionalidade e com respeito à legislação, e, sobretudo, com respeito ao meio ambiente, o uso desses produtos químicos. Agora, é fato, isso é incontestável, que, à medida em que a ciência avança, os estudos também avançam e acabam demonstrando, como é no caso do glifosato, de que ele pode vir a ser um produto carcinogênico. Então, a nossa legislação brasileira, quando aprova, quando coloca um produto no mercado, passa por uma série de estudos. E mesmo a legislação prevê que os produtos liberados sejam revistos. Então, dentro desse cronograma, já havia, desde 2008, a provocação para que o glifosato fosse revisto. Agora, esse estudo, que aponta uma possibilidade de ele ser carcinogênico, faz com que a Anvisa revise esse estudo, e agora, em setembro, certamente vai nos anunciar. Mas tem outros assuntos polêmicos, acho que no debate a gente vai estendendo mais o assunto. Então, o panorama geral, colocando o Brasil como o maior consumidor, de fato, não. Porque ele pode consumir no volume, por ser um dos maiores produtores de grãos do mundo. Agora, quando você vai para a proporcionalidade, França, Japão, Rússia, outros países consomem muitíssimo mais agrotóxico para produzir uma tonelada de alimento do que o Brasil. O assessor de planejamento da Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui de Santa Catarina, FETAESC, Irineu Belezans, que está conosco aqui no programa. Obrigado pela gentileza da participação de uma vez, sempre contribuindo com o nosso debate também. Qual é a sua interpretação sobre essa questão? Boa noite, boa noite, boa noite, ouvintes dessa TV. É um prazer estar aqui neste debate. Boa noite também, companheiro. Bom, é preciso clarificar algumas questões importantes sobre o uso do agrotóxico no Brasil, especificamente também em Santa Catarina. Primeiro é preciso dizer que nenhum produtor quer utilizar agrotóxico em demasia e se fosse possível ele não o utilizaria. Mas a ciência o dá essa condição nesse momento. E o que a gente pode verificar? Que se o agrotóxico é aplicado nas condições normais, recomendadas, não há problema. O que nós temos visto, algumas questões incoerentes, é do uso desenfreado, mas por uma situação de orientação não adequada. E isso nos preocupa. Então, se nós formos buscarmos os dados, e já alguns já levantados, precisamos clarificar algumas questões. Segundo a Embrapa, de 2002 a 2012, houve um crescimento de 155% de aplicação do agrotóxico no Brasil. Bom, isso é uma preocupação. Se nós formos olharmos, então, esses mesmos dados, nos últimos 40 anos, vamos verificar que o uso do agrotóxico cresceu 700%. E a agricultura cresceu 78%. Então, aqui já nos preocupa um pouco. Porque há um uso em demasia. Bom, mas precisamos ver o seguinte. O Brasil também está entrando agrotóxico de forma inadequada dentro desse país. Pelas nossas fronteiras, entram esses produtos inadequadamente. E se a gente for observar em termos de custo, para o produtor isso não compensa. Mas, para a pessoa que está trazendo, através do comércio, isso está compensando. Então, é preciso ter a mão do governo, para que, então, segure essa entrada, e que se faça o uso de forma legal. Aí não há problema. Agora, o problema que nos preocupa muito é essa forma ilegal que está vindo esse agrotóxico. E tem um dado importante também, que se a gente observar na soja, num dado médio, quer dizer, o custo agrotóxico gira em torno de 12% a 14%. E, segundo os dados, esse agrotóxico que entra de forma ilegal tem um custo 50% menor. Então, se nós formos olharmos no soja, então, 14%, 50% vai dar 7% em termos de custo, melhorar esse custo. E se é 50%, vai dar 3,5%. Quer dizer, para o produtor não compensa, mas compensa para quem está fazendo esse papel de comerciante ilegal. Então, e aí precisa entrar a mão do governo. Nós vemos desta forma. Também, se a gente olhar o Brasil e o mundo, e bem levantado para o companheiro, o mundo consome 2,5 milhões de toneladas, atualmente, de agrotóxicos. O Brasil está consumindo em torno de 300 mil toneladas. Se a gente pegar entre o ingrediente ativo, dá em torno de 130 mil toneladas de consumo desse produto. Agora, preciso dizer o seguinte, novamente, para afirmar. Se aplicado de forma recomendada, não há problema. A alimentação entra limpa. Então, nós precisamos olhar esse fator. Agora, o que preocupa é a forma de aplicação desordenada. Isso, sim, nos preocupa. E aí, é preciso dizer um outro fator. É preciso que haja orientação lá para o produtor. E porque, de certa forma, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, é que faz a recomendação e faz o receituário agronômico. Então, se ele está fazendo a recomendação adequada, não há problema nenhum. Agora, se ele entra de forma ilegal, e se o agricultor não tem o agrônomo, o técnico agrícola para orientar, isso, assim, é problema. O senhor sabe que a gente está falando aqui para todo o Estado. A região, talvez, o Oeste e a região aqui da grande floresta produtora dos alimentos aqui, talvez saiba como é que funciona esse processo de recomendação. Mas parte da audiência também não tem ideia. Como é que isso funciona hoje? Quem é que faz essa indicação inadequada, incorreta? Não sei se posso usar a expressão aqui mal intencionada. para o produtor. Ou ele não recebe nenhuma orientação e acaba aplicando do que ele compreende do rótulo da embalagem ou do que ele acha que é adequado. Bom, via de regra, o que a gente pode entender? Nós precisamos olhar aqui o quadro dentro do Estado de Santa Catarina, e isso também é do Brasil, há um esvaziamento de técnicos de governo. Sim. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso nos preocupa. Porque o ordenamento precisa vir via governo. Porque os técnicos que estão nas casas agropecuárias, quer queira, quer não, eles vão vender o produto. E o produtor estará recebendo, além do técnico, uma orientação, mas um vendedor. E o técnico de governo, não. O técnico de governo vai orientar conforme a recomendação e conforme os preceitos legais que se quer, de acordo com o desenvolvimento estratégico. Bom, mas o produtor em si, quando ele compra o agrotóxico, então ele vai na casa agropecuária, ou vai na cooperativa, enfim, recebe o receituário agronômico. Logo, então ele está seguindo essa orientação. Então quem está errando, então talvez quem faz o receituário agronômico para ser uso excessivo. Descarta essa condição aquele produto que vem de fora. E aí, de forma ilegal. E isto é uma preocupação, porque é preciso então ter agentes de governo federal estancando essa entrada desse produto. E um dado importante, em média são 100 milhões de dólares que se entra com esse produto aí, é gasto. E se a gente olhar os tributos, em média 34%, são 34 milhões. E acho que dá para ter, então, agentes que tranquem essa entrada, como você falou. Então, quer dizer, não é falta de dinheiro. Falta de uma gestão adequada para que, então, se faça um serviço adequado também para a sociedade. Eu frisei aqui na sua fala, inclusive, que essa questão da falta de técnicos é impressionante como esse assunto tem surgido aqui na bancada com frequência. Não estou dizendo aqui que não tem razão, não. Mas, em todas as áreas, a gente fala de segurança, falta gente. Fala de obra pública, e puff, de infra, e por aí vai, faltam técnicos. E agora, novamente, esse assunto da falta de técnicos. Daqui a pouco a gente tem que fazer um programa específico para falar de contratação de gestão pública. Mas, certamente, não faltam ministérios e cargos comissionados num governo federal que quebrou o país. Essa é a realidade. Mas, doutor Gerson, queria ouvi-lo sobre essas colocações do Irineu. Certamente. O que o Irineu falou, ele tem razão. A gente tem que oferecer mecanismos para o Estado para ele poder, justamente, fiscalizar. E, quando tiver a oportunidade de exercer o poder de polícia, também é assim o fazer. Há que se dar ênfase a um trabalho muito bem desenvolvido que vem sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal. Não há dúvida. A Polícia Rodoviária Federal, com todas as suas dificuldades, que nós falamos aqui, faltam aparelhos, faltam mão de obra, enfim. Mas, mesmo com todas as limitações, a Polícia Federal vem exercendo um papel preponderante na guarnição das nossas fronteiras. No entanto, isso não é suficiente. O Brasil é um país continente, fronteiras secas, inclusive, e, fatalmente, esses produtos acabam entrando. Agora, por parte do produtor, o que eu posso dizer é o seguinte, que o produtor que tem consciência, que o produtor que tem responsabilidade, e hoje um produtor, um dado muito interessante para os telespectadores, é responsável por alimentar mais de 200 pessoas. Um único produtor alimenta 200 pessoas. O Brasil, o Brasil hoje, alimenta mais de 4 bilhões de pessoas. Não só aqui, nosso território, mas no mundo. Então, isso é muito... Isso é uma responsabilidade muito grande que o produtor tem. E, é claro, aquele que é chamado a produzir, porque a arte de produzir, eu vejo a agricultura quase como uma arte, é uma dedicação a uma atividade essencial. Talvez um dos maiores trabalhos da Terra. E ele que tem consciência, o produtor tem que ser informado e conscientizado, e não fazer uso, obviamente, de produtos que não tenham a sua origem comprovada. E, é claro, hoje nós temos um trabalho, e eu acho que Santa Catarina pode se dizer assim, que é exemplo para o Brasil, talvez para o mundo, que é o trabalho do cooperativismo. Sim. Cooperativismo tem um papel fundamental no desenvolvimento da atividade agrícola, da atividade pecuária. Por quê? Porque dentro de uma cooperativa, você tem a possibilidade de consultar engenheiros agrônomos qualificados, que fazem reiteradamente estudo e trabalho naquele sentido. Então, a parte do receituário agronômico, a parte da orientação, as cooperativas têm feito o seu papel. Não é suficiente, é evidente. Mas esse é um papel que as cooperativas têm feito. Temos que trabalhar, evidentemente, dentro dos fóruns que nós presidimos, dentro das comissões que a gente atua, cobrar do Estado. Agora, sejamos francos, como a gente falou ainda há pouco, o Estado brasileiro hoje, infelizmente, está quebrado, está falido. Essa é uma realidade. Hoje, nós recebemos a notícia de que a taxa Selic foi a 14,25%. num atestado praticamente de falência do Estado brasileiro, que foi dilapidado ao longo desses últimos 13 anos, por um governo que pouco fez pela agricultura, utilizou-se da agricultura para vender uma eleição fácil, usando os louros do trabalho do agricultor para se eleger. E, infelizmente, fatalmente, agora estamos colhendo o resultado de um desgoverno ao longo desse tempo. Então, a agricultura está sofrendo bastante e, certamente, o problema ainda há de vir e piorar ainda para frente, porque a gente não tem um horizonte muito claro. Então, basicamente, depende da nossa iniciativa, da iniciativa privada, da força, da vontade, do trabalho de cada produtor e da conscientização da informação, que talvez esse é o papel mais importante que nós temos enquanto lideranças dentro dessas áreas no agronegócio. que é informar o produtor. Cartilhas informativas, campanhas de publicidade. Outro aspecto importante, também trabalhado na nossa comissão, recentemente, nós entregamos um documento à ministra da agricultura, que o recebeu, para que nós tenhamos uma modernização, nós temos que ter uma modernização do nosso maquinário para aplicação de defensivos. Talvez um dos problemas é que o maquinário de defensivo é muito caro. Ele varia muito, ou é 60 mil ou 400 mil reais. A variação é muito grande. Então, os equipamentos mais modernos custam dinheiro. Então, nós precisaríamos de uma política que desonerasse os juros e que incentivasse a modernização desse equipamento. E isso seria uma iniciativa, talvez, que reduzisse, certamente, a aplicação desses defensivos e melhoraria esse índice que nós temos aí, tão alardeado. O senhor me permita fazer algumas pontuações aqui que vêm no sentido de fomentar o debate. Eu já estou recebendo aqui mensagens, é bom registrar, e daqui a pouco a gente vai colocar na tela também o nosso número novamente do WhatsApp para você interagir aqui conosco, mandar perguntas e tal. Eu já recebi aqui do doutor Dauti Amendorfer, e daqui a pouco a gente vai fazer esse seu apontamento, esse seu questionamento. Doutor Dauti, obrigado pela audiência. Mas o senhor falou de que a agricultura é uma arte, mas o que me parece, e eu acredito que parte da audiência também tem esse posicionamento, é de que ela está perdendo um pouco esse elan da arte, do trabalho quase que artesanal, para ganhar contornos de uma atividade industrial em absoluta larga escala, inclusive impactando na questão, o senhor deu números muito grandes, da relação quantidade e qualidade. Então a gente produz em quantidade, abastece o país e o mundo por vezes, mas talvez com uma qualidade questionável por conta da contaminação alegada por especialistas. Não dá para a gente diminuir a distância entre esses extremos e talvez valorizar a agricultura, a arte, como o senhor falou, com um uso reduzido desse tipo de substância? Certamente. Isso a gente visualiza no dia a dia, é um crescimento extraordinário, por exemplo, da agroecologia. Há uma procura muito grande, eu vou falar no complexo soja, por exemplo, de um retorno para a produção de soja convencional, por exemplo, saindo de trigênico, saindo de outros mecanismos, digamos, mais atuais, para voltar para uma agricultura, digamos, menos agressiva, no que diz respeito à utilização de defensivos, de agrotóxicos. Então, isso é um caminho natural. Eu imagino que o produtor, nós, eu também sou produtor, nós estamos lá produzindo para atingir, para oferecer para o mercado consumidor. Então, nós dependemos desse feedback até do mercado consumidor para saber o que ele quer. Se o mercado consumidor aponta que quer um produto livre de agrotóxico, pois bem, que se produza um produto livre de agrotóxico, mas para tudo tem um preço, para tudo tem um custo, para tudo tem uma viabilidade. Os produtos agroecológicos, hoje a gente vai no supermercado, encontrando até, vamos dizer assim, gôndolas e gôndolas, a opção nos últimos cinco anos, eu acho que quase que quadruplicou de produtos da agroecologia. Então, isso já existe. E você falou na profissionalização, e talvez um dado ou outro interessante. Santa Catarina também é um exemplo para o mundo. Aqui não temos grandes latifúndios. A nossa produção realmente é mais voltada à produção familiar, de minifúndios e médios produtores. Então, essa ligação do homem do campo com a terra, ela certamente, isso é um fato interessante. Eu sou produtor também. Eu sou responsável, junto com o meu irmão, nós produzimos em 400 hectares, que é uma área considerável até para a minha região. E produzimos em 400 hectares, ano, sozinhos. Nós tocamos uma lavoura sozinhos. Então, essa tecnologia que hoje existe no campo, ela nos possibilita, por exemplo, eu tenho até uma profissão aqui em Foranópolis, sou advogado, e posso produzir lá em Campos Novos, me dedicando, obviamente, ele que está lá todo dia, mas eu posso ir lá e ajudar. Então, a tecnologia favorece isso. Mas, certamente, a nossa responsabilidade em produzir alimento de qualidade, pode ter certeza que isso representa a imensa maioria de todos os produtores, mesmo os grandes, que têm a responsabilidade de produzir alimentos, obviamente, que atingem a qualidade que o consumidor quer. Não há dúvida. Nós temos agora 10h24, 25h, aí pela tela da TV com 24h, e é o momento de nós fazermos aqui o nosso primeiro intervalo. Porque já estão chegando manifestações aqui, o Wellington Santos também fez um questionamento muito importante, e eu acho que é legal a gente citar também, respondê-lo daqui a pouco, de quais são as culturas agrícolas que mais têm participação no uso dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, enfim, como você opte por chamar. Porque eu dei aquele dado ali no começo do programa, que é um dado recente, 90% de contaminação no pimentão, por exemplo, mas em outros alimentos também se identificou um excesso muito grande. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E de outras questões também, que vão surgir aqui ao longo desse nosso debate, dessa nossa conversa de hoje. São dois minutos e nós voltaremos. Até a próxima.